Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malus Lâmina Escura aqui no canal do Zang Então na última parte nós chegamos aqui no território do Quik, só falta uma província para a gente fechar as 10 que eu preciso para a gente conseguir pegar a receita do Delixir Então agora eu pretendo me expandir para essa província aqui, como eu disse ela tem joias aqui em Karakizorn e por ser uma região montanhosa também é muito boa, e a única entrada que tem aqui em Karakizorn é essa parte aqui debaixo e essa aqui de cima, então é uma província fácil de defender E se você tiver um monte Karakizorn com guarnição, ninguém vai conseguir passar aqui se não atacar ele Então passando por cima das cidades do Quik Morte Gérida, uma lança tenebrosa cuja ponta foi forjada com os dentes de um gélido ela deixa feridas escancaradas, garantindo que o sangue das vítimas jorre até a morte Atacadista, quando seus governantes se acham superiores e a tais dignas profissões, o mercador astuto terá dinheiro a ganhar Tá, tira isso, tira esse Tá, eu tinha colocado esse ponto aqui para o Malus que eu coloquei antes de começar a gravar que já estava aqui né, então só ler para vocês Os deuses ajudam quem ajuda a si mesmo e os elevam até as elites das tropas, que é bônus para os gélidos e para a guarda negra de Nagarond Vamos colocar aqui agora esse Acender a Fúria A carne dos vivos é o catalisador ideal para transformar uma centeira de violência em uma chama ardente e inesgotável Malanar, seu último ponto vai em Dunyarmor, como eu tinha dito Pode melhorar a esquerda da cavalaria, é bom estar no máximo Estadeira da Morte, vamos pôr muralha para você, provavelmente o Kwik vai querer fazer uma visita aqui já já A próxima cidade mais perto é a Kradtoumen, então vamos melhorar ela também Pode colocar umas estradas aqui também do Estadeira da Morte para a gente chegar rápido lá Melhor esse aqui para reduzir o custo das construções Nós estamos desplazados Caladriel, você, como eu disse, vai descendo para cá A gente colonizar a região ali Pegando a última província Pardec Diz que a gente ia atacar essa galera aqui agora Na verdade eu vou pegar a última província agora basicamente Quantos turnos? Dois turnos para a gente não ficar desleal de novo Eu já fiquei uma vez, então para mim é diferente Eu só não quero que você fique forte de novo Ok, eu perdi minha arpia aparentemente Mas tudo bem Daqui a pouco eu recupero ela Coloco a força da arma Pardec coloca... Escravices das Férias já coloquei Bruxos do Fogo da Perdição Não Cristais Negros Põe esse aqui, vai Perdição de ataques à distância em 10% Beleza, conseguimos a receita do Elixir Agora o Elixir não tem custo Que é uma maravilha para a gente Agora eu posso me rebelar com o Malakive a hora que eu quiser Inclusive agora eu posso pegar aqui Para deixar menos 10 O problema é perder esse 10 de jota corpo a corpo para todas as unidades Só que olha esse custo de construção Menos 50% para todas as construções Que delícia Bom Vou colocar, vai Agora temos o rito de Mestre da Guerra Que é esse rito aqui Que ele vai colocar um exército com Hidra, Dragão Negro, Montadores de Gério do Manticore e Carabides em uma Carroja de Gério do Flagelo na capital da facção Ou seja, em Hagra F Tá Bigorna do Val Se tá level 3 Não, level 2 Vou mostrar a guarnição aqui primeiro então Lobre, vamos descendo aqui Só devastar aquela região lá agora e fica tudo certo Pode melhorar esse aqui também de novo Coloca crescimento e renda gerada por escravas aumentada Templo melhora, pode tirar esse daqui Lord of the Wild Things Na real Cancela Esse negócio aqui Deixa eu grutar umas unidades que eu perdi aqui, só para não ficar sem nada Eu tenho 5, 6 lanças Pega dois desses Depois só as arpias Pode melhorar o porro do Mercador de Escravos Amali Próximo turno seu exército já tá no esquema Só vou precisar de mais uma Elfa Bruxa pra tapar o buraco depois E a Medusa que tá com o exército do Lobre Inclusive acho que vou deixar ele Aquele retorcido é pra você ir lá pegar a Medusa dele E o Power Deck vai ficar com a Hidra Ok, acho que é isso Já mexi todo mundo Vários acidentes populacionais E a gente tá muito rico agora Com�ada Já mexi todo mundo Teu Um 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 Se der de entrar corpo a corpo você vai atrapalhar um pouquinho só, mas comparado ao resto dos bônus que a gente ganha é até muito bom. Ele vai tentar pegar o deserto vermelho ali, aparentemente. Eu acho que vou ter que pegar essa província pra acabar de vez com essa vacção e com os exilados de Nehek que ficam voltando o tempo inteiro também. Mesmo sendo uma região horrível de manter. Mas definitivamente vou fazer esse ritual dos monstros. Quero ver o que vai vir de interessante. Como é que vem esse exército? Poderia fazer o rito e soltar em cima do malekith todo mundo. Tem que tomar o elixir e usar esse rito. Tem que estar batendo em menos 10 aqui. Igual da posição, tem que estar em 10. É de boa, a gente já pega aí então. Então aqui pode colocar a guarnição. Pardec. Pega a cidade da planície das aranhas aqui. Não vou subjulgar, eu vou devastar mesmo. Em bom tempo. Violador, esse divino não poupa a vida de ninguém. Até usurpar tudo. Apenas a morte pode detê-lo. Eu realmente não quero essa província aqui. Eu espero que ninguém pegue, pra falar a verdade. Lothurn está com a cidade antiga de Kintex. Está em um cenário que eu não estava esperando. Com certeza eu vou ter que ir pra cima deles. Ramali, desce aqui. Vamos lá pegar a sua medusa e vamos atacar a Lothurn com você. Com certeza seria bom colocar umas cavalarias no exército dela. Aqui eu posso recrutar essa galera aqui, né? Bruges do fogo da perdição, que eu acho que ficaria legal no exército dela. Então provavelmente eu vou tirar aqui uns 2 lanças pavorosas e vou colocar... Cavalaria. Acho que uns 2 lanças pavorosas e uns 2 cristais negros. Vou ficar com 4 cavalarias dessas. Ah, e a gente estava com o circo de carão de carque também, né? Na última parte. Eu vou ter que esperar eles atacar, porque se eu me lembro bem... Eu perdi essa resolução automática, testando. Mas de boa. Tá, Caladriel... Continua seu caminho, você está quase lá. Mas até com mais 10 de ordem pública aqui do... Que estava aqui, né? Agora no caso acho que está mais 5. Mas está negativo ainda. Melhor aqui o Forge de Kane. O Salange de Kane aqui... Coloque isso aqui para reduzir a manutenção depois. Melhor a guarnição. Estrada já temos. Então coloca isso aqui para dar dinheiro. Ou guarda para a gente construir algum desses aqui depois. Ok, ok. Sempre bom quando tem um monte de coisinha em andamento de construção, já falei. Próximo turno já alcanço aqui. Posso até fazer paz com o Quick depois que eu pegar o Planalto perdido aqui. Agora deixa ele ficar matando alguns inimigos meus aí que realmente não me importo. A Ingmyr também está na hora de começar a montar seu exército já já, hein? Mas vamos passar o turno enquanto isso. Daqui a pouco provavelmente a gente vai acabar batendo em Lothar aqui, né? Não tem como escapar. O Malekife ainda não declarou guerra neles. O que é um milagre, sinceramente. Porque ele está em cima do Salange de Kane lá. O Salange de Kane lá. O Salange de Kane. 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 Isso vai observar. Vai espalhar praga como a minha província. O Salange de Kane. Mas que delícia que é, não ter custo mais nesse elixir, de verdade. Beleza, a parte boa é que ele não ocupou nenhuma região, ele só veio se matar mesmo. Assim eu posso voltar com o Pardec já, enquanto eu ataco ele também. Copa de Prada estava em guerra, é um cara que zorne. É um cara que zorne, quem vai brigar sou eu, na verdade. Uma esfera na minha província. Aonde? Montei a sombria, que ainda não tem guarnição, inclusive. Quer dizer, tem guarnição, mas não está com buralha, né? Eu com certeza que alguém vai convidar eles para declarar a guerra em mim já, já. Dá licença, Quick, está no meu caminho. Bandeira do olho morto. Essa bandeira tem um olho de pupila. Covets, o que é covets? Não sei. Enfim, a gente ganha aqui a habilidade de deixar cego quando a gente ataca. A gente dá todos esses debuffs aí. Covets, coloca para você... Combate a tecnologia. Planalto perdido. Tira isso, tira isso. Volta a sua cara que zorne agora. E aí, Quick, acho que você não vai querer paz comigo, porque eu estou com a confiabilidade muito baixa. Mas, bem, tanto faz também. Depois a gente luta até o final com você. Eu já não gostei que apareceu um exército de Horde aqui. É sempre um saco não aparecem esses exércitos absurdamente roubados. Mas, eu vou ter que esperar a gente chegar mais perto para atacar ele. Eu coloco isso aqui. Vamos aguardar, porque ele vai ter que passar para cá. Aí, para tapar esse último buraco que falta, coloca mais um desse. Temos muitos monstros naquele exército. Negargão, Hidgar... Vou colocar esse aqui da Hidgar. Eu falei que ia colocar Hidgar no exército dele, né? Domar os maiores monstros do mar e da terra são conquistas inestimáveis para o mestre das feras. Tais façanhas exigem colossal empatia. Coloco agora a imortalidade de assassino aqui. Tá, Ramali. Vamos pegar aqui as unidades. Só a medusa que eu quero. Passa para cá a medusa. Agora a gente vai descer até aqui. Para tretar com os elfos nobres. Lobrem também pode vir para cá. Pode melhorar essa aqui agora. Acho que dá mais uma habilidade para o Arca Negra. Aqui os Duky ostentam toda a sua natureza perversa para o mundo. Vamos colocar. Ah, eu quero ver qual é essa quarta habilidade que eu vou liberar aí. O Kalado de Guerra provavelmente chegou nesse turno e eu não tenho dinheiro para colonizar. Tudo bem. O próximo você coloniza. Eu vou precisar da minha Arca Negra no máximo de sua força para dar certo. Próximo turno eu já vou ter Muralha desse Ladeiro da Morte. Tudo certo. E aí, Malaquife. Você chegou até o Altar de Cain. Achei que você ia atacar. Você está só olhando para a parada. Já está recrutando o Guarda Negra de Nagarond. Queria. Assim que eu conseguir ficar quieto um segundo com o Malos, talvez o melhor exército dele, né? É sempre assim, nas minhas campanhas. Eu tenho que sair na mega ofensiva para conseguir uma renda decente o quanto antes. E aí é que eu não consigo melhorar minhas unidades por um bom tempo. Porque as construções de infantaria melhor estão na cidade lá atrás e eu já avancei bastante. Parou que essas províncias das montanhas, como eu falei, é horrível de andar quando você não é um anão ou um orc, né? Então, até eu chegar onde eu consigo recrutar alguma coisa. Como eu disse, ele espalhou a praga ali na minha cidade, né? Então vai afetar um pouco a nossa ordem pública, crescimento, acho que a renda é gerada também, algo assim. Eu vou afetar uma noite. Como é que está essa resolução automática? Ok, eu vou parar de resolver essas batalhas automáticas que estão no meio a meio, porque nunca dá certo. Monte Gumbard, a população de um dos seus povoados está sumindo gradativamente. A noite em que guetos ou distritos inteiros são abandonados e a única pista deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou portão próximo. Skavens. Sempre Skavens. Tá, fica aqui perto para você ajudar com as suas habilidades, esse cerco. Oceano se espera. No próximo turno eu já consigo atacar eles aqui. Provavelmente deve ter um exército cheio me esperando aqui, né? Ou dois. Um exército quase cheio e um na metade. Acho que o Malus consegue bater tranquilamente. Mesmo sem o Tzark. Eu não gastei o dinheiro não, né? Provavelmente aí. Deixa o level 1. Crescimento e renda gerada. Qual que é a minha terceira província que me dá mais dinheiro? Tá, esse aqui já coloquei para receber escravos. Esse daqui agora, Clarcaronde. Vamos pedir mais escravos aí. E agora eu posso colocar esse aqui para reduzir a manutenção das hídricas. Oceano se espera. Descendo aqui. Nem sei nada. Aquele exército de Horda. Provavelmente ele vai aparecer da maneira mais inconveniente possível. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu não enxergo ele. Fangas e talons. Tá, dá até para atacar eles. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar mais perto. Senão ele vai fugir se eu atacar. Pronto para pular. O que é o Nagarond? Tá passando o carro do ovo na rua aqui, né? Até os elfos precisam comprar ovo de vez em quando. Nagarond quer atacar inverno perfurante. Vai lá, meu querido. Boa sorte. E eu não consigo ir lá agora, nem ferrando. Até poderia separar um exército ou dois para te ajudar. Mas eu pretendo atacar uma coisa mais importante que Norska, né? Que no caso é os seus rivais. Que você deveria estar atacando. Lothar. Aí tira 30 de crescimento e 50% da renda gerada por Construções. Vai ter Rebelião e Karagorhut. Vou ter que voltar aqui para defender, aparentemente, né? Acho que não vai dar tempo de terminar de construir a Guarnição em dois turnos. Ou talvez em exatos dois turnos termine de construir. Não tenho certeza. Tem a Copa de Prata. Tá em guerra com os Skavens? Não, nesse zero não passa. Não, só tava em guerra com o Karakzorn. Tem a Copa de Prata. Tá forte da Pedra Tortuosa. Dá pra colocar a Muralha. Mas deixa eu focar nessa província aqui. Porque ela é mais exposta, né? É, dois turnos. Vai ter Rebelião em dois turnos. Tudo aqui termina em dois turnos de construir. Talvez dê tempo. Esse aliado do Kruger, né? Então provavelmente o Kruger vai declarar a guerra na rede de novo. Então já seria interessante eu melhorar um pouquinho mais esse exército aqui. Pra botar ele pra correr. E a minha cidade principal aqui, que é essa aqui, vou deixar ela level 4. Pra ganhar uma unidade melhor na Guarnição. A par que ele se mexeu? Não. Então vamos matar ele. Não quero esse exército me enchendo o saco depois. Pega feras, não mais. Agora vamos descer aqui. Estadio antigo de Quintec também dá muito dinheiro quando a gente pega ela com os elfos negros. Acho que com os nobres também. A Medusa eu não vou pegar não. A defesa corpo a corpo para unidades de monstros. Preciso gastar dois pontos. Então coloque esse dos dragões também. Desde a morte de Sulek, os filhos dela continuam a lutar nas fileiras dos mestres e das feras. Para vingar a morte da mãe. Não sei quem é Sulek. Se alguém souber, coloque nos comentários aí. Pra galera saber depois. Tá aqui, vou colocar a muralha. Eu queria muito melhorar Bigorna de Val nesse turno, mas não sobrou o dinheiro. Eu coloco isso aqui. E quando eu pegar a redução de manutenção da Bigorna no Val, vai ser da hora. Inclusive eu falei que ia pegar a cavalaria e ignorei completamente o que eu falei, né? Mas beleza, eu tento construir aqui. Vou adiar essa construção. Coloco essa daqui, já que tá nível 3. Aí eu coloco ali depois. Aqui, a gente pode pegar carabes, certo? Nossa, 1800. Eu tô com 1799. Então, cancela esse aqui aqui pra mim. Preciso de 3.600. Eu quero duas carabes. Então, cancela esse aqui rapidinho. Lobrem. Cadê? Aqui. Pega duas. Fechou. Aí, aqui dá pra colocar agora. É a melhor Bigorna do Val que sobrou, vai. Que aí já construiu o marco dela depois. E acho que é isso, né? Caladigal, dá até pra tirar você daí. É pra onde que eu vou mandar você agora, Caladigal? Pra aí que você ia bater no Gringor, né? E aqui dá pra você recrutar bastante coisa pra melhorar esse exército. Então, vem até... Salão de Cain. E vamos lá, né? Chamar o Kruger pra briga. Vê se ele vai querer vir mesmo. Eu vou sair da montaria pra gente lutar nas muralhas. O Kruger decidiu participar. Então, o que seja. Vamos botar ele pra correr uma vez, não vai ser diferente dessa. Ok, o mapa é customizado. Espero que ele funcione, né? Não tivemos algumas boas experiências nesse canal com mapas customizados. Mas, como a gente tem, é maravilhoso. Deixa eu dar uma analisada aqui. Então, a Mega Muralha. Tem lava espingando aqui. Lava cor de areia. Ok, acho que esqueceram de pintar lava. Depois disso, cidade é mega aberta lá dentro. Aqui não tem portão pra entrar no caso. Então, seria melhor entrar aqui, já que tem cavalaria pra caramba. Então, Malos, fica aqui. Temos várias trincheiras, mesmo umas trincheiras aqui. Pra separar as unidades, né? Mas, é melhor a gente pegar o menor espaço do muro possível. A Medusa vai tentar quebrar o portão pra mim. Cistais negros fiquem aqui. E a Correlde aqui. Ok. Malos vem pra cá. Vocês aqui. Mas, estou selecionando quatro unidades. Cadê o restante das escadas? Isso eu não entendi. Mas, ok. Então, a gente pega aqui. 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 E aqui. Era isso que era pra estar aparecendo. Vamos lá. Por favor, funcione. Por favor, funcione. Por favor, funcione. Os reforços vão vir lá de dentro mesmo. Vamos mandar correr de lá só pra dar uma atrapalhada neles. A Medusa vai tomar muitos tiros se a gente chegar ali perto. Então, vamos tentar evitar. Pronto! Vamos atrapalhar esses trondeiros deles aqui. Bom, aqui vocês estão praticamente pedindo uma cova das sombras, né? Só que eu acho que eu errei. Achei que vocês iam passar pelo portão ali. Até que vocês decidiram voltar, né? Então, obrigado. Deu pra matar um. Muito bem. Esse um fará a diferença na batalha. Estamos sem o Tzark nessa batalha, lembrando. Então, eu não vou explodir todo mundo facilmente aqui. A gente tem que conquistar logo esses muros aí, porque... Essas torres machucam. Vamos dar uma mudança na batalha aqui. Quem que tá lutando comigo aqui, mano? O senhor deles. O senhor deles está quase morto aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. E lança chamas no portão deles. Que maravilha, hein? Ainda bem que eu não vi quem que é a minha cavalaria, né? Temos que conquistar esse porto, mas eles estão acertando mais eles do que a gente. Então, continua atirando aí. Vou dar uma ajuda ali com aqueles trondeiros. A gente está atirando aqui. Eu acho que... Eu acho que... O senador tem o seu... Eu acho que o hitbox, que é o que faz o meu herói tomar dano, é na carruagem. Eles estão acertando o dinossauro. Então, eles estão tomando dano neles mesmos. Meus cristais negros, vamos fazer uma fileira aqui Merindo qualquer um que vocês encontrarem Mas acho muito legal esse portão com lançar chamas, queria muito que tivesse isso no jogo base Bem anão mesmo Pega aqueles mineradores ali Tô tentando conquistar aquela região pra colocar meus arqueiros Pareceu um ícone pra botar a escada aqui na lava Como é que é a história aí rapaz Tem uma galera aqui tentando voltar Vamos tentar impedir isso Vamos dar um discord pra vocês aí Até então tá funcionando o mapa né, tô bem feliz Só foram burros de querer sair aqui pra atacar a gente, mas tudo certo Vixi, derrubei o anão na lava lá Vixi, anão fritado bem passado É, esse canhãozinho ele tira um leve dano vai Não é nada absurdo mas ele dá dano sim Vou até voltar aqui Vou até voltar aqui, vai chega, malandro que perdeu metade da vida Preciso de todo mundo que está lutando aqui na muralha, caso vocês três Page Gibraltar Vem cá para os fundos E o que vai fazer aqui, eu tenho que ficar em mim A gente tem que ficar em mim A escravação está waitando O sangue está waitando O sangue vai se forrer Pode capir nessa galera aí que está tentando fugir Eu acho que se eu usar a habilidade do Conduji das Trelas não vai pegar muito bem só com o Malus, deixa eu tentar abrir um espaço aqui, é quase a explosão do Tzark, só que eu duquei ainda né Pega muito bem sim, esquece o que eu falei, pega bem até demais Nas pavorosas, vem jogar Agora preciso que vocês peguem essa galera aqui Mais uma cova da Somers para eles, que estão precisando né, ver se clarei um pouco a mente deles, o que está acontecendo Quem está rápido, avançando Servante de Akashy Nagoruthi Sorcero do Groth, venha para a batalha Salve um Maravilha Ruonte Montenho Matalha Mud Pare Rediza Haja Campeão Correção Não lembre Arigado ै A torre é nossa né. Mostramos aí malas, veio mais unidade de pegar a gente. Guerreiros Anões. Também vocês três aqui então. Vamos subir pelo outro lado aqui agora. Alguns cristais negros já conseguiram se posicionar, o que é ótimo. Nossa, temos esse grupo aqui agora, o resto a torre cuida aí, que a torre está sob o nosso comando. A menos que alguém mais decida correr pra fora. Tem mais um conduígio das trevas, mas eu vou segurar esse. Estão tentando ir lá pra fora, vai lá, boa sorte. Não vou nem dar spoiler pra que vocês estão indo lá fora. Eu achei que o portão já era meu. Pra infantaria vocês também conseguem fazer um estrago. Vem a nós, vem aqui pra fora, vem. Só vem. Agora o portão está com a gente. Nossa chama está atirando neles aí. Vou até voltar aqui pra não tomar dano da nossa chama de graça. Temos magia? Temos magia? Temos pêndulo? Não, não temos nada. Não, não temos nada. Mas o Malanar pode entrar agora pra ajudar a gente. O Malanar pode entrar agora pra ajudar a gente. Vocês podem descer aqui. Vamos lá, lança chama. Trabalha aí. Não tem medo. Vem meu espelho. Tem um portão além desse né. Vamos lá. Vai se mexer de passar pra chegar naqueles arqueiros deles ali. Mas eu gosto dessas batalhas de mapa que são exatas quando funcionam. Porque você vê que são vários estáveis, né. Então tipo, a gente dominou o portão, agora tem que dominar o segundo nível da defesa Depois tem o último nível de defesa que a gente tem que passar pra chegar num ponto de vitória. Isso é muito legal, pelo menos eu gosto né? Me digam o que vocês acham desses mapas customizados. Entra aí Malanar, por favor. A gente vai ter que passar ali e soltar um... O produto das trevas, então vai na frente Malus. A gente só tem um grupo aqui, então segura. Não vou soltar agora. Acho que se eu chegar perto dos orquídeos eles falam de atirar na gente. Porque eles vão ficar com medo que eu pouso com ela. Certo? Eles vão ficar com muito medo não. Levanta-voa, 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 levanta-voa. Espera aqui então. A gente tem uns dois grupos aqui, tá melhorando. Deixa eu organizar agora vocês de novo aqui e ver se vocês conseguem um tiro melhor aí. A gente pode ficar por aqui também né? Vai lá, vai por aqui. Quantos grupos temos aqui? Três? Já tem três aqui na frente também, então vamos tentar explodir o Malus aqui. Condite das trevas de novo Malus. Ainda assim tem bastante gente viva aqui hein. Ainda assim tem bastante gente liga. A gente tem que pegar mineradores. Se o Malus ficar com algum pedacinho de vida nessa batalha depois já está uma vitória para ele. Tá, vamos apelar um pouquinho agora aqui, vamos entrar aqui na minha cavalaria, um bonde pesadíssimo aqui Vocês podem sair daí da frente agora, já correu todas as fantasias dele, venho ajudar aqui Isso tem um alcance maior que a gente, 143 e 160, é, tem Vamos dar discord pra vocês aí Fazendo tempo que a gente não tinha aqui um circle bacaninha Eu só preciso que meus bichinhos entrem, vamos lá gente Aqui as minhas fantasias elas são meio boas, elas estão no caminho ainda, eu já mandei elas atacarem aqui também Ignorando todo mundo que tá atrapalhando eles Vai Medusa Não vai cair ninguém na lava porque a lava tá do lado Segundo nível de defesa de vocês, caiu Só provavelmente vocês vão ouvir um barulho de chuva porque começou a cair um mundo aqui de repente Acho que agora eles desistiram né Tá Medusa, vamos jogar uma galera aqui ó, na lava, vai na lava, na lava, na lava, pega na lava Ah, não cai ninguém Aqui não tem lá na verdade, só um penhaço Só vou tentar perseguir a galera aqui porque tem um exército deles Acho que não tem pra onde eles correm aqui atrás, não tem linha, ah tem sim Só que eles estão preferindo correr pro portão O que é até melhor pra mim, porque assim eu posso ter certeza que aquele segundo exército deles morreu É assim, eu posso olhar um dos pontos Eu posso colocar uma grande opção E então, eu posso olhar um bocadinho para o contigo Deixa eu ver e eu posso explicar que você pode olhar pra vocês E agora eu posso explicar um atrapalho Nós estamos prontos Nós estamos prontos Chega aqui, flecha na cara Aí sai daqui É fogo na cara Flecha na cara, fogo nas costas Passa por esse grupo aqui e aí fechou Bem bacaninha o mapa, gostei Ainda bem que tínhamos o conduíde das trevas Porque senão acho que essa batalha não seria possível Vamos ocupar aqui Especialista em cerco, vem homens, vamos para a brecha Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Bandeira da tempestade Essa bandeira anciã tem o poder de rasgar os céus com tempestades E as nuvens E os céus com sua fúria Ah, peraí Rasgar os céus com tempestades Rasgando o céu de novo Aqui Sky é céu e Heavens é paraíso Rasgando o paraíso com sua fúria Ah, cara de Zorna destruída Então foram os dois exércitos juntos Maravilha Vamos melhorar essa aqui Planalto perdido, guarnição Estrada, é claro Que essa aqui é uma provisão de vício de andar Malos, ódio eterno? Não Domador de feras Pode ser Ao aperfeiçoar a afinidade com os animais O druke garante a obediência das fileiras Por meio de ordens contundentes Tá, e depois provavelmente vou colocar alguns mais desses aqui E aí vai ter dado level 40 Corrilde, coloque pra você especialista Não tem mais muito o que colocar mesmo Só perder alguém aí nesse exército Malos, espada do seu turno Decreto, crescimento e renda gerada por escravos Agora é voltar e bater ele naqueles exércitos do Kwik Que ele tá trazendo pra perto de mim, né Aí o restante todo eu acho que eu já mexi, certo? Você tá aí cortando as carabes Não vai dar pra fazer nada ainda Vai precisar melhorar a reposição de baixas O único porto que vai dar pra atacar aqui é o de Janheim Beleza, passo o turno E hoje eu tô gravando aqui na véspera de Ano Novo O tempinho livre que eu peguei aqui E é impressionante, todo Ano Novo chove aqui na minha região Todo Ano Novo É bom que já começa lavando toda a merda do ano passado Então ó, vamos levar toda essa merda pro esgoto Tá lavando tudo O Kwik voltou E aí Kwik, o que você vai aprontar? Você vai tentar atacar a cara do Arrude? Você tá tentando voltar pra Quatar? Qual que é o plano aí? Transgressor estrangeiro Um Grim Punho de Ferro Tá, só mais uma galera declarando guerra em mim Não dá pra atacar a Karakzorn pela direita aqui É só pela região do deserto Então eles vão ter que entrar por cima Se eles quiserem me atacar Aqui E como eu disse, depois de pegar essa província aqui Eu vou pra cima dos... Um vez lagarto aqui, né? Então finalmente o cerco de cara de cara vai rolar E como é rebelião, eu disse que eu vou começar a cortar pra vocês Então até logo Ok, então voltamos do cerco aqui Só consegui matar só isso aqui Fugiu duas unidades Que é muito rápido Persegui, infelizmente Agora é só esperar eles atacar de novo E a gente matar de vez esse exército deles Provavelmente vai vir o Arkion agora Pegamos 20 províncias Construtor Construto sobre os ossos e resto de seus inimigos derrotados Tenho presente nas regiões e acompanhando também das construções Ossos do ofício O tal Maturgo de uma das suas províncias Se encarregou de espremer mais lucros dos processos industriais Um dia perdido em pensamentos Enquanto eu inspecionava uma função Ele tocou a pessoa e caiu de cara na escória que escoava ali Contudo a morte dele não foi em vão Os funcionários descobriram que acrescentar matéria óssea Fortalece o metal e elevando o valor dele Os lucros aumentam por toda facção Eita prela, que agora minha renda explodiu Atxa de passar Ah, segue descendo aqui Só mais um turno aí, né? Ele só te fragan Danny Reduzir mais a manutenção Ser interessante dessas criaturas Redlord Master Da брuchos O prodivimento ditem antes. Aqui nas províncias que ainda estão sem muralha. Só falta aqui no Forte nessa província. Aqui tem que esperar o crescimento. Amá-los. Aqui estamos de boa, vamos subir. Dá até para tomar lá o frasco e chamar o exército de monstros para a gente jogar nos Elfos Nobres, eu acho que vou fazer isso. Então, toma um frasquinho aqui de grátis. Rito da Mestre da Guerra. Vamos lá, ver qual é desse exército aqui. Lembra a atenção segura isso aí, não é possível que não. É só descer um pouquinho. Olha o tamanho desse exército. Esse aqui é o exército do Pardec, na verdade. Pronto, Pardec, esse exército está feito aqui. É só você vir buscar. É só você vir buscar. Esse é o exército do Pardec. Ele não deu boas feras na história dele, se vocês assistiram o vídeo lá que eu fiz. Tá aí, o exército dele está feito. Eu só vou lá buscar e já volto. Muito legal. Assim, é mega roubado você ter um exército desse tamanho de um turno para o outro, né? Mas não vou reclamar. Aí ela se rebela agora, tá ligado? Inclusive, que encarcaram um dia. Preciso construir um marco, que custa 3.700. Ou seja, o que eu coloquei para gastar aqui agora, esse negócio e esse negócio, deixa quieto. E, claro, Carondi, coloco isso aqui para reduzir a manutenção das hídricas. Três hídricas de guarnição nessa cidade agora. Pode colocar esse aqui depois para melhorar, reduzir a manutenção de algumas unidades. Quem subiu de level? Ingmir. Coloca... Aqui, prisão cirúrgica de novo. Ok, ok. Só espero que o Quick não faça cerco para atrasar a minha construção de guarnição ali. Já está tudo... Acho que ele formou uma rodinha de conversa ali. O Alastar, o Corril e o Malekith. Estou colocando uma ideia ali, me lembrando dos velhos momentos. Ninguém ataca ninguém, velho. Teoricamente, uma equipe devia começar em guerra já com o Lothurn, né? Isso, bate na rebelião, bate na rebelião. Rebelião, bate no Quick. Acabou que acho que não vai dar tempo de construir minha guarnição ali, mas... O Reservo do Maso já está voltando. Nossa, sério, velho. Está chovendo muito do nada. Acho que vai ter que cancelar o ano novo esse ano. Devido a alagamentos. Tá, agora a Fortaleza de Vorag aqui. Eu vou só lutar com eles aqui também e eu já volto para vocês. Ok, de volta aqui. Vamos pegar os escravos. Só terminar de matar essa rebelião de cara a um de cara aqui. Sucesso. Algumas outras rebeliões espalhadas para lá e para cá. O cara a um de cara, seu marca é level 4, né? Sete turnos para melhorar você. Então pode colocar essa das sombras aqui. Tem o tesouro de 20 mil para pegar. Mas eu tenho que passar esse exército logo antes que ela se rebelde. Aí eu posso deixar a Idga lá no exército do Lobri mesmo, não tem problema nenhum. Tá, só mais um turno para você terminar de construir a parada aí. Então eu acho estranho que não está aparecendo nenhum martelinho de construção aqui. Sendo que eu estou com tudo aqui de crescimento, mas é só eu escolher aqui, aparentemente. Pega esse daqui. E esse daqui, vou melhorar as habilidades tudo. E esse aqui para reduzir a manutenção dos monstros. A minha renda estava 8 mil, caiu para 4 mil. Ah tá, é porque esse exército estava dentro de Hagra'ef, aí a manutenção é mega reduzida. Tá certo. Tinha esquecido esse pequeno detalhe. Tá, Ramali, a gente pode começar a atacar os elfos aqui já, hein? Aparentemente, eles abandonaram essa região aqui. Só que eu acho que seria melhor a gente esperar recrutar a cavalaria ali, hein? O que pode fazer? Declarar a guerra. O malekim vai se ferrar por isso. A gente pilha, por enquanto. Vamos pilhar aqui. Armadura da Fortuna. Aqueles que vestem a Armadura da Fortuna parecem estar nas graças de Ranaldi. São capazes de reparar golpes letais com a sorte. Agora o malekim se ferrou, porque eu acabei com a rodinha de conversa dele. Ninguém vai ficar conversando não, velho. Tem coisa para fazer, malekim? Se liga, velho. Ele pode colocar essa aqui. Agora eu quero ver o malekim sair dessa. Malekim neste momento. Vocês devem estar se perguntando como é que eu cheguei nessa enrascada. Bem, nem eu sei. Pronto para ravagir. O malekim do rei. O noble de Nagarov. Establish um garrison. Establish um garrison. Não se esqueça de não se esqueça. Reduzir a manutenção dos corsais da Arca Negra. Interessante também. Amá-los, eu não mexi em vocês esse turno, né? Vamos subir aqui, dar aquele sustinho na galera. Fala, bu. Tá, o Quick, você tá em guerra com a Copa de Prata? Não, né? É, eu não vi aqui se o Kruger tá vindo pra cima de mim, né? Aparentemente não. Tá, eu vou até tirar esse carinha daí agora. Volta pra cá. Porque aí já tá sob controle da situação. Monte, Moira, Gris. Coloca o negócio de crescimento. Aí, acho que eu mexi todo mundo, né? Beleza. Malekith, adeus. Aí ele ganha, ele ganhou. Eu não acredito que ele ganhou. O Malekith ganhou, velho. O Malekith ganhou da guarnição do Santuário de Kaine, do Corril e do outro maluco que eu esqueci o nome. Da Lastar. Mano. Como? Ele só tirou essa pavorosa no exército dele. Caraca, velho. Resolução automática, eu tive Nero. Às vezes você faz até coisa boa, resolução automática. Já começaram a soltar bombinha na decóloga do meu bairro, né? Eu sei que essas crianças têm vontade de soltar bombinha em Ano Novo e Natal. Se você é criança, está no meu canal e solta bombinha, não faça isso, gente. Sério. É completamente necessário. Eu sei que tem um monte de gente de criança que assiste. Então, se tiver alguma que solta esse tipo de bombinha, não é legal, gente. Você só incomoda outras pessoas. Você assusta os bichinhos da rua, assusta os bichinhos da casa. Não é legal, de verdade. O pessoal soltava essa bombinha de Ano Novo do lado da casa da minha avó. Quando ela era viva. Então, é completamente sem noção isso. Enfim, mata aqui a rebelião. Se não, vai fazer só mais um turno aqui. Guerreiro. Guerreiro imprevisível. Ataca como um raio e depois desaparece. Tá, vamos colocar agora aqui. Alcanço de movimento de campanha. Vamos para o terceiro nível de melhoria aqui já. O monte Moira Gris pode melhorar você. Agora o nosso exército do Lobrin está pronto. Vamos colocar aqui para melhorar... Cadê as carabes? Carabes? Carabes. Isso aqui me dá algum bônus de batalha? Se der, eu já vou pegar agora. Cadáver no mar. Eu realmente não queria machucar o meu exército agora. Então, eu vou só ignorar esse evento aqui. Só pegar o tesouro em pequeno mesmo. Vamos descendo aqui. Eu quero pegar a cidade de Anheim. Presença militar 5. Ou seja, alguém está chegando por aqui para defender. Talvez tarde demais. Tá, Pardec. Você que é o cara das feras. Eu literalmente vou pegar todas as unidades daqui, gente. Aí, tira tudo isso aqui. Tira isso, tira isso, tira isso. Esse daqui é o assassino. A você não vai nem precisar pegar, porque já tem 20. Beleza. Aí, esse exército poderoso que sobrou aqui, eu poderia dispensar ele inteiro, né? Só que eu tenho que montar o exército do Ingmir lá e do outro lado depois. Mas Pardec vai descer aqui agora para ajudar a gente a brigar. Eu nem vou mexer nesse exército dele, eu vou deixar assim mesmo. Então, eu acho que todas as unidades aqui, eu vou mandar para o exército lá do... Do Ingmir, né? Vou montar o exército dele depois. Aqui já está ótimo. Assassino, agora eu vou ser nosso scout. Enquanto isso, o Malus está com um exército muito lixoso. Vou pegar esse daqui. Dá para colocar o Marco aqui já, né? Oito mil. Bom, seja lá quem estava aqui, não está na Fortaleza da Cidade Soturna. Vou apelhar de novo, é isso aí. A Mali veio para causar discord agora. Coloca o Senhor da Aniquilação. Repor tropas. O que você tem aí para me enfrentar aí? Tirion, que é o Almirante Lobra e está vindo pelos mares, circundando o Vortys aqui. Tinha esquecido de mexer o Malus, velho. Não acredito. O Malus tem que melhorar o exército dele, urgente, velho. Como eu disse, o exército dele é o mais lixoso que tem. Enric. Enric, você não é nenhum senhor especial, né? O Malekith pegou o Santuário de Kaine lá no Vortys. E agora ele está mandando mais gente para ir para lá, aparentemente. Isso aí, Malekith. Vamos começar a conquistar o Vortys. Que depois eu provavelmente vou para cima de você, como eu disse. Mas por enquanto você é um aliado útil para mim, para a gente bater no Vortys. Na real, acho que eu vou querer a opinião de vocês nisso. Vocês querem que eu traia o Malekith? Me digam nos comentários. Tecnologia pesquisada, melhoria 2. Pesquise os seguintes itens para levar a perversa máquina militar dos elfos negros a um novo patamar de crueldade. Ok, ok. Bom gente, então vamos encerrar essa parte por aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like aí embaixo. Compartilhar o vídeo com os amigos. Se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da Equipe do Malos. Dome na escura. Até a próxima e falou. Tchau. Tchau.